Designado para relatar a qualidade das atividades desenvolvidas em um determinado banco, um funcionário recebeu a seguinte tabela, com a quantidade de notas relativas à avaliação dos correntistas sobre atendimento no caixa, sendo 1 a pior nota e 5 a melhor nota. Qual é a moda das notas dessa avaliação? Opa, o problema é de quê? Moda, técnica R diz o quê? Moda é o quê, galera? É o que mais aparece. Tem que achar o que mais aparece. Olha que questão simples. Fala para mim aí, joga aí no chat, qual é a resposta dessa? Moda é o que mais aparece. O que mais aparece aqui, família? Fala para mim, fala para mim. O que mais aparece aqui? Joga aí, joga aí para mim, vai. O que mais aparece aqui? Joga aí no chat para mim. D, o que mais aparece, né? Moda é tudo aquilo que mais aparece. Então, o que mais aparece aí, galera? É só você ver aquilo que tem a maior quantidade. Qual que tem a maior quantidade aí, galera? 4, só você ver aqui. Qual que tem a maior quantidade é a nota 4. Então, a moda é 4, marca o V da vitória, zero traumas. Nessa reta final, nada melhor do que estudar apenas os assuntos que mais caem. Exatamente por isso que nós vamos fazer o evento Intensivão Caixa. 3 aulas ao vivo e gratuitas, do dia 6 ao dia 8 de maio. Para participar, é muito simples. O Júnior está colocando o link agora para você se inscrever. E se você está vendo a gravação, o link está aqui na descrição. Tá bom? Como é que vai funcionar? O Intensivão Caixa vão ser 3 aulas ao vivo e gratuitas. Só vai ser gratuita para quem estiver ao vivo. Por quê? Na aula 3, nós vamos abrir a matrícula do nosso curso Intensivão Premonição Caixa. O que é o curso Intensivão Premonição Caixa? É o nosso curso de reta final para você estudar só os assuntos que mais caem. Você vai ter acesso a essas aulas do Intensivão, que vai ser gratuita para quem estiver ao vivo, porque elas não ficam gravadas. Depois, só quem comprar vai ter acesso. E vai ter o Premonição Caixa Econômica, que são simulados. Beleza? Com mega desconto. Então, não perde tempo. Inscreva-se agora. Você vai ter lá. Vai deixar o seu e-mail, depois vai para uma página. E nessa página vai ter o link para entrar no grupo de WhatsApp. Entre no grupo de WhatsApp. Então, inscreva-se agora, do dia 6 ao dia 8 de maio. Estudem apenas os assuntos que mais caem. Beleza? Intensivão Caixa. E é isso. Semana que vem, amanhã, quarta-feira, vai ter mais aula para Caixa. Semana que vem, vamos ter aula para Caixa. E já para aquecer aí para o Intensivão. E, do dia 6 ao dia 8, teremos o nosso Intensivão Caixa. Beleza? Família, estou ficando por aqui. Foi um prazer enorme ter você aqui comigo. Tamo juntão. Bora para cima e vejo você no Intensivão Caixa. Valeu? Grande beijo. Até a próxima. Até o Intensivão. Valeu.